Ainda rende a história de Nova York e de autoridades brasileiras que participaram de um evento em defesa ou supostamente na defesa da democracia na chamada capital do mundo. Seguranças agora estão sendo acusados de agredir manifestantes. Um deles foi filmado saindo de uma van que transportava as tais autoridades e socando a mão de um popular e com isso derrubando o seu celular ao chão. O que se diz é que naquele carro também estavam as autoridades convidadas para o evento em Nova York e nos Estados Unidos e que apesar de presenciarem o absurdo da agressão, nada fizeram e nem disseram. Aliás, o que causa espécie é o silêncio dessas autoridades que todos sabemos muito bem de quem se tratam e que deveriam prestar esclarecimentos à sociedade brasileira. No entanto, optam pelo silêncio e pela opressão em determinar a remoção de conteúdo das redes sociais e banir pessoas que fazem críticas prudentes e cabíveis ao sistema de corrupção do Brasil. Finalmente, lamento não poder citar neste vídeo os seus nomes próprios porque o material corre o risco de ser removido, retirado do ar e assim perderíamos a oportunidade de fazer essa importante denúncia. Eu peço que você compartilhe, que compreenda em primeiro lugar e compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.